Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eu vim fazer exatamente isso, passar a negociação dele pra ele. Ok, muito obrigado, tá bom? Obrigado, boa sorte pra vocês. Bom, vamos lá. Você tem vulgo? Tem alguma coisa que eu posso me chamar? Vulgo Toquinha, pode chamar Toquinha. Toquinha, maravilha, Toquinha. Bom, percebi que você estava em posse de quatro reféns. Você estava em posse de quatro pessoas aí. Estou liberado em uma, você disse que ia liberar em duas, mas estou vendo ali que os caras não pensam muito bem. Não pensam muito bem, né? E está querendo ficar aí dentro. É assim, eu não sei o que passa na cabeça deles, não sei o que vocês fizeram. Vocês deram dinheiro pra eles ficarem aí? Se eu estivesse dando dinheiro, eu não ia estar roubando dinheiro, né, oficial? Com todo respeito, é a pergunta. É, com todo respeito, eu não sei o que passa na cabeça deles, né? Não é. Cara, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu vou te falar a verdade de como que está a situação atual aqui da nossa negociação. Por favor. Desorganização total. Criminosos que não estão preparados pra ser criminosos. Todo mundo aqui quer roubar, mas ninguém quer organizar. Chega na hora do roubo, a gente vai bater as coisas ali, quando vai ver, está tudo errado. Então é o seguinte, oficial, a gente está roubando. A gente era pra pegar só dois reféns que era pra negociar uma fuguinha limpa, entendeu? Veio com mais. Chegou aqui, os reféns não quer meter o pé. Fui fazer uma contagem aqui dos meus meninos, descobri que tem um a mais. Então agora eu preciso te entender. É possível que a gente consiga botar esses reféns tudo pra fora, em troca de uma fuga limpa com um cara a mais? Lembrando, vou te falar do meu histórico já me revelando. Já fiz outros assaltos por aí, espalhados por todo mundo. Já fiz um roubo com um a mais. Pelo que eu me lembro, a guarnição da polícia vem com gente a mais também. Mas no caso da fuga limpa, eu não sei como é que funciona, entendeu? A gente só quer fazer uma fuga tipo assim, clean. Vamos lá. É o que acontece. Realmente, pra gente ter um acompanhamento limpo, acompanhamento adequado, a gente precisa realmente que não tenha pulo em água, não tenha resgates. Seja uma coisa limpa realmente, entendeu? Igual quando você passa o pano na bunda de neném. Não é uma coisa mais ou menos limpa, é limpa, né? É limpo. Se você está esclarecendo pra mim, se você está em cinco pessoas e você quer uma coisa limpa igual a bunda de neném, a gente vai ter uma coisa limpa. Você já não entendeu direito, oficial. A gente não está com seis. A gente quer uma parada big film, tá me entendendo? A gente entrou pela vida do crime só porque a gente quer uma parada... Tá ligado? Entendi. Mas assim, você disse que você é assaltante internacional. Sim. Você então... veio... Nossa, a gente já foi com a vitória de assaltar lá. Nossa. Então você é perigoso mesmo, hein? Oficial, vou te falar, minha ficha é tão extensa que se você me prender, eu acho que você ganha até uma promoção. Você deixou de ser aluno. Essa roupa foi de ser aluno, não é? Sim, sim, eu sou aluno. Exatamente. Certo. Bom, vamos lá então. Eu vou informar o pessoal aqui, tá certo? Vou escalar a luz. Eu vou pedir só que a gente vai ter uma fuga limpa, tá? Isso eu garanto pra você. Certo? Certo. O senhor pode pedir que os três pessoas lá atrás podem sair. Se eles não saírem, eu vou ter que pegar eles lá de dentro e trazer pra fora. A gente pode fazer uma parada diferente, então, oficial, que uma coisa que eu nunca vi antes. Tem como você entrar lá dentro e apontar a arma na cara deles e falar, vamos, caralho, sai, porra, só pra eles saírem mesmo, porque ele não quer sair desconto comigo pedindo, porra. Não, diga, não, não, não faça isso não, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso não. Isso é uma lenda, né, mano? Porra, nem te conto, meu irmão. Ota merda, mano. O cara tava vendo a parada aí. Tá vendo que tem 300 viaturas no frente com um girafé ligado? O cara pergunta se a gente não tem dinheiro ou um combo. Olha aí, ó, como é que ele vem. Ó, como é que ele vem. Já, já bate o pé, já bate o pé, já bate o pé, já bate o pé. Vai, 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 vai. Ô, já faz um comunicado aí, ô, Steve. Pode ficar tranquilo, então, então, posso ficar tranquilo aqui, né? Não tá nada hostil mais não, né? Fique tranquilo. Que eu achei que a gente tava hostil. Só peça pros três... Três rapazes, três moças lá, ô, eu não sei. Peça pra eles saírem lá, tá bom? Vou, vou, vou. Peça, por favor, seja educado. Não, eu vou tentar, vou tentar. Rapaziada, o dinheiro já tá nas minhas mãos. É um sequestro, não sei que... Ele já aceitou que vai ser seis. A gente só tem que se preparar pra entrar nos carros na hora que sair. Aí eu entrei no carro, ele tá falando, amigo, e apontando arma pra janela. Rapaziada, deu bom, hein, mano? Cês tão com o celular, tá com tudo aí, né? Desculpa aí, atrás do lado de vocês, hein, mano? Vou meter o pé lá, véi, tá de boa. Obrigado, hein, cara, tamo junto, hein. Ô, ô, doutor, eles vão revistar nós lá? Não sei, cê é com algum BO e quer que segure pra você? Tô com 36 pacote aqui. Nossa. Joguei, joguei. Ô, doutor. Qual que é a cepa? Não sei, cara, eu comprei com o cara que... Só se olhar aí, meu camarada. Vou ver, manda aí pra mim. Pantera cor de rosa. Tá amarrada, hein, não me diz isso. Tá amarrada. Eu também, se você se foda. Se fosse a nossa, a gente ia lidar. Pra que você seja preso, inclusive. Vambora. Que marido. Ei, doutor. Ó, a gente tá liberando eles lá. O de camiseta branca aí tá com maconha, hein. 35 quilos de maconha. X9 do caralho. É esse aí, ó. Já vão ali, ó. É eu, é... É eu não, velho. Já revistem todos os reféns. Esse aí de maconha, esse aqui, ó. Bora, cadê? Tamo junto. Bora aqui. Olha lá, ele vai sair... Nem esse não... Saiu ileso, olha lá. O da maconha sai o ileso. Puta que pariu. Ah, pera mesmo. Ah, ah, ah. Hein? Esses bandidos... Fica com Deus aí, velho. Vamos. Vamos. Só um momento aí, ô... Ô, capiminho. Quem vai dar a fuga no branco? Você? Quem vai dar a fuga no branco? Eu quis vocês me entregar, eu... Pum. Só vou te avisar. O quê? Lembra de uma coisa. O nosso tempo lá parado, olhando pra cara do outro, depende de você, tá? Nosso tempo lá parado, olhando pra cara um do outro, não entendi. Não, se a gente for preso, a gente vai ficar lá parado, né? E não é beijinho na boca, não. Não, é parado. É parado, viu? Pra ter que preciso te falar. Ah, então pode ser... Moço, prende a gente. Pai aí, tá? Dê fuga, confio. Tu é foda. Como é que vai? Sim, sim, falou certinho, tá bom? Nossa, speed não. Speed não dá não, você é louco. Não é speed não. Não, pera aí, oficial. Isso que a gente tinha combinado é... É, não. A gente tinha combinado fuga limpa, porque ali já é sujeira, pô. Não, relaxa. Ele não é bom não. Não, ele não é tão rápido não. Ó, isso daqui é só... É um... Como é que eu posso dizer? Vem num chiclete inteiro. É a viatura, só que com chiclete ela vem... Não tem de porra, né? Adesivada, entendeu? Ó, não tem helicóptero, não tem essas coisas não, né? É... Então... Aí, oficial, tá vendo? Você só esperou eu liberar os caras, então, pra você ser desonesto. É essa que vai ser a sua cara. Não, mas você... Você só disse que queria um fogo limpo. Você não negociou ele. Mas, e aí, como é que fica? A gente tava querendo fazer uma parada sincera. Você falou, pode liberar todo mundo. Eu liberei pra você falar isso agora. Não, a gente vai fazer uma coisa sincera aqui pra vocês. Então, vamos ser. Na moral, porque senão... Fechou? Vai ser limpo. Você não pediu limpo? É, mas sem helicóptero, pô. Olha os caras que a gente tá aí. Não, mas assim, pessoal... A gente tá aqui, esses caras que estão querendo helicóptero... Entra na loja aí, pessoal. Entra na loja aí. Fica só quem tá negociando comigo aqui, por favor. É, por favor, aí, galera. Tá. Só os dois aqui. Poxa, um rato! Um rato! No meio da rua! Um rato agora? Tipo assim, né? Deixa eu só te explicar uma coisa. Tipo, pra gente estar roubando aqui, precisa de arma, certo? Vou pegar, vou pegar. A minha arma tá dentro do porta-mala ali do outro lado da rua. Ih, ó, mesmo, esses policiais aí, tá vendo? Você só consegue me olhar só pra me buscar lá. Aí tu me quebra, cara. É rapidinho ali, ó. O carro preto parado ali, ó. Só vou lá buscar. Ô, Tuílio. Aí, ó. Chega mais lento. Já manda, já manda, já vai, já vai, já vai. Ah, ainda. Deixa eu ficar lá. É uma entrega. Não, não. Você é que me entende. E aí, madame? Não. Gosta do bandido ladrão de loja ou nada a ver? Gosto, pô. Então, o que você acha da gente depois daqui? Eu amassar esses oficiais e a gente sai. Eu acho que eu concordo plenamente. Então, pega meu número aí. Qual que é? Vou comprar o chão aqui. É o tempo de desbagaçar esses caras aqui e a gente sai. Beijo, viu, Thaís? Tá espetacular. Tamo junto. Ô, meu amigo, fique por aqui. Não, tava ameaçando os caras que ficam vindo aqui, mano. Não, tá bom. Obrigado. Tem um rápido aqui agora, viu? Agora tá tudo certo, viu, doutor? Agora eu acho que só vai ficar da sua parte. Eu não respeito o momento, velho. Muito obrigado pela sua compreensão, viu, doutor? É que, pô, saiu do controle. Não, eu imaginei. É, saúde, não sai de ando ao controle. Dê dois minutinhos, tá bom? A gente vai se organizar aqui e espero vocês. Tá bom? Só um momento. Rapaziada, eu confio no nosso potencial, hein? Você precisa descobrir aqui, ó. No meu carro, quem vai ir no P1 aí? Ué. Você, não? Você vai no seu e o dois aqui vai revezando. Não, agora é hora de outra pessoa brilhar, pô. Vou deixar pra outra pessoa. Ninguém vai brilhar. Nós precisamos de duas pessoas brilhando, pai. Eu tô com uma estratégia nova. Eu vou te seguir. Aí, na hora que eu ver que tu vai fazer alguma coisa, eu vou tentar fazer também. E aí, na hora que tu for fazer outra coisa, eu divido. Pum. Rota aqui, rota aqui. O que que tu acha? Deixa eu tentar roubar de novo. Eu tô com um money. Já tô com dinheiro, Roberto. Ah, pera aí. Ah, não sabia. Desculpa. Não sabia. Tá. É, mano, então escolhe aí quem vai. Tipo assim, mano. Eu queria deixar outra pessoa... Fala assim, ó. Alguém quer ir. Só não precisa garantir a culpa. Eu acho que o papo tá levantando a mão aqui. A culpa. Ah, pula, 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 pula. Não precisa garantir a fuga. Mas quando falar assim, ó. Pô, eu não tô conseguindo. Nós troca o P1. É só pra dar uma emoção. É, deixa os dois e você em um, Roberto. Mas só lembra assim, ó. Tipo, a pessoa que tiver no P1, não precisa ficar rampando isso e aquilo. Fica pegando um bequinho, uma coisa. Fala assim, ó. Não tô conseguindo. Eu pego o P1. Só pra dar uma emoção. Não, mas a emoção já tá desde agora. Desde que já tem uma mais. É, já tá mal. Pô, porque eu me conheço. Eu vou pegar dois becos, fazer uma rampagem. Eu vou dar fuga. Eu tenho certeza. Então vem aqui pegar o fuga. Por que que tu não aguarda a carreira de cantor? Antes que você começa a dar fuga o dia inteiro. A puma tá quebrando o caralho. Mas eu pego o dia todo. Tá vendo isso já? Cultura P1. Pode crer, eu também tô na cultura P1, mano. Qualquer rampinha eu já tô dando fuga. Então, eu tô desse jeito. Eu tô fazendo a rota de ônibus. Eu vejo uma rampa. Eu já quero rampar pra ver o que essa rampa dá. Exato. Aí, ó. Vocês dois já tá querendo dar fuga. Sabe o que que te falta? Humildade. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Porra, aí cê falou, porra. Ela tava conversando com o Levi hoje lá, porra. Caralho, ele quer todo mundo. É difícil, o Levi. Não, não, não. Conversando é uma coisa. Interesse é outra coisa. O Levi. Continuando o foco aqui do negócio, né? Vamos começar a ganhar mais uma discussão. Quem que vai no carro do Levi? Levanta a mão quem vai no carro do Levi. Eu. O Levi. Ele tá triste. Vamos levantar a mão, galera. Levanta. Tem que ser ele o Apá, não é? Suave. Duas meninas no carro da lenda, né? Beleza, perfeito. Estourei. Vambora. Aí, no meu só tem homem. Suave. Se quiser, eu vou no seu. Tem a Puma também. Pode ir com ela. Eu faço companhia, Roberto. Cadê seu namorado, moça? Enquanto isso, eu vou mijar aqui no banheiro. Eu vou no da lenda, então, pra dar tiro. Que tiro, homem? 4-4-2. Ué, não posso dar uma valenda? Equipe Vida Rasa. Eu tô dando tiro, mesmo. Nossa, eu leio. Você sabe dar fuga também, Leu? Pra se precisar relevar. Ah, então. Talvez, se precisar, né? Mas aí, não... Eu tenho cara de que é bem curto. Não dá, mano. A galera sabe que não dá, porque não dá. A mente é só música. É só música na mente. Não tem como, não. Mano, imagina você fazendo uma fuga e canetando. Aí! Aí! Boa, boa! Na fuga eu vou mandar uma rima, então. Pô, só faltou o galeguinho. Caralho. Mas lança uma rima aí, Leu. Por que você tá dançando mesmo? Já tô imaginando a canetada. Pô, esses donos... Caramba! Cá, música! El, Liu! Não, a música não é na fuga! El, 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 El. Yes, sir! El, El, El. Opa, fala aí, oficial. Opa, então... É... Estão prontos aí? Ué, só você falar, nós vamos educar e mete o pé aí. Ô, maravilha. Ô, mandavilha? Tá mijando ali atrás, no banheiro. Quem que tá mijando? Ah, então espera, deixa ele mijar, mano. Deixa ele mijar. Não, corta a mídia, faz mal. De mirra. Cara, antes de mais nada, queria desejar boa sorte a todos os oficiais que executam o trabalho tão bem, beleza? Tá bom. Beleza. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado. Poucas pessoas lá abençam vocês, mas eu sou diferente, eu vou parabenizar. Você é o cara... Vocês fazem um trabalho do caralho, parabéns. Você liberou todo mundo de uma vez, você é o melhor. Você merece. Obrigado. Fica demais. Eu fico... Nossa, obrigado. Entra na loja lá pra não acontecer nada. Só um momento, viu? Bom... Vamos lá. Brasil. Esse cara já aguentou muita porra calada, mas ele aguenta. O que é isso, cara? Foi mal, eu tava desabafando com a minha galera aqui pra elogiar vocês, pô. Eu tava elogiando. Não, calma aí. Aguentar porra calada é brincadeira. Foi bom, foi bom. Não, igualmente não. Ah, pera. Porque, tipo assim, se ele não souber a fuga, bota o outro. Se eu não sei nas fuga, ele não consegue. Na real, você se está... Ele é um verdadeiro líder. Ele aguenta todo mundo nas costas. E esse é o cara que o batalhão precisa. Sacanagem. Foi mal, foi mal, foi mal. Me botando pra baixo mesmo. Amiga, você é boa porque você sabe os cantos. Eu só sei de moto. Você sabe de moto, quer me dar uma fuga um dia, duvido. Quer ver? Eu acho que eu posso tentar, se ele não souber eu tento. Não, relaxa, confia em mim. Se vocês quiserem contar dois minutos e meio, já dei fuga. Relaxa. Dois minutos e meia? O bebê vai brilhar hoje. Se ele não virar, eu... Só lembra. Brilha, brilha estelinha. Lembras, lembra. Se o carro capotar e ficar com a roda pra cima, desce do carro e corre. É, tem que correr. Então a gente dividir um pouquinho pra cada um. Porque aí se der errado, cada um corre. Pelo menos um pouquinho do dinheiro vai ser salvo. Não pode? Eu acho que isso aqui tá capacotado. Na verdade, era pra você estar procurado. Peraí, o que nós estamos esperando? Eles estão esperando só a gente. Então vamos, então. Então vamos. Quem vai no meu carro é? Eu posso ir, se você quiser eu vou. Calma aí. Deu uma pá? É só entrar nos carros? Estamos preparados, hein. Estamos preparados. Pode ir, pode ir. Calma aí, calma aí, calma aí. Você não negociou o helicóptero? Olha o helicóptero, o oficial e o helicóptero. Já pode mandar ele daqui e trovar aí. Nós trouxe três refrendões. Dois pela fuga limpa e um L. É, mas o oficial falou que era de boa. Mas aí agora ele meteu o carro. Não, não, não. Calma aí, calma aí, pessoal. Calma aí, você especificou isso pra ele? Especifiquei, mano. Não, você não especificou, não. Aí, ó. Vamos lá. O que é isso, mano? O que é isso? Abadu, Abadu. Calma aí, Abadu. Abadu, abadu. Abadu, desculpa, desculpa. Eu errei, moleque. Ó, você disse o quê? Você disse que ia liberar todo mundo. Não, calma lá. É porque eu só te falei depois que eu já tinha liberado. Então agora você vai falar isso. Ah, então já tinha liberado, não valeu. Mas calma lá. Tá certo, tá certo. Você disse que você errou no aconselho. Não, trouxe. Você disse que era fuga limpa apenas. Você não pediu. Beleza, beleza. Entendeu? Você não pensou antes que ia falar. E na hora que eu colocar minha cabeça no travesseiro hoje, eu vou estar com a consciência tranquila. Eu também. Não era eu que tava dizendo que tava carregando as coisas nas costas aí? Então vambora, então vambora. Então vocês entram só na lojinha que eu vou só organizar o pessoal aqui pra... Fudeu, galera. E já liberou um minuto. Falou. Caralho, mano. Cadê? Beleza, alguém quer dar fuga aí que eu acho que agora deu merda, hein? Faz o seguinte. Você vai tentar. Se você não conseguir, eu tento, porque aí a gente vai lá. Eu tento um pouquinho. Peraí, quem tá com o dinheiro? Porque eu acho que aí vai ter que ir no carro do Roberto, né? É. Tá com ele, ô, Babi. Passei pra ele. Passei pra ele. Eu sou o cara do tiro. Eu já falei. É bem, bem direto. Então vai lá. Ih, tem que dar uma pá. Dá uma pulinha, pá. Leda, onde mais? Leda, como você esquece de me tirar, ué? O cara tava tão na, tipo assim, não, tranquilo, na pureza, que eu achei que ele tava na pureza, minha mãe. Agora eu vi que ele não tava na pureza, não. Caralho, recruta. Eu não sei vocês. Eu tô com... Tipo assim. Sempre com bala no pente. Policial. Iê, iê. Essa daqui virou trade. Tá com dinheiro, tá com dinheiro. Tá com dinheiro na sua casa. Eu não vou dar uma pente. Olha o Marlon. Então, por Deus, tá? Dá um pulinho, dá um pulinho. Só por favor. Aqui, ó. Eu vou falar pra vocês aqui, ó. Ah, vai dar merda. Vocês vão atirar? Passam uma rádio antes. A outra pessoa do outro lado saber que o Pirimbolo vai se pegar. Pra me só tomar uma delegada. Lógico, lógico. Eu tenho cinco balas. A pá? A pá, a pá. Vambora a pá. Vai na... Na URR. Eu não vou ouvir nada, mano. Ó, ó, ó. O que é que eu falo? É. Não entende quais nós, cara? Acho que eu tô falando. Ah, nossa. Tem muita muna aí, não, Roberto. Pode ter assim. Pessoal, é pra você prestar atenção. Puma, se der errado, puma, você morda eles, pelo amor de Deus. Morda! Morda ele. Só uma mordidinha. É. Por isso que eu te amo. Por isso que eu te amo. Maravilhoso. Maravilhosa. Eita, eita, puma. Não é comer brava. A pá, a pá. Chigrinho tá pagando. A pá, a pá. Mano, seguinte. Parando pra pensar. Eu acho que vai dar merda. Calma, cara. Não, festa. Olha aqui, presta atenção. É pessimismo. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu só explicar, Babi, uma coisa. Quando você tiver com o carro dele, você vê que ele tá muito nervoso, você pede ele pra acalmar. Olha pra mim. Meu amigo, que nervoso que é, meu camarada? Quando ele fica muito nervoso, ele já começa a subir até apartamento. Olha aqui, ô camisinha na cabeça. Camisinha na cabeça não dá. Olha pra mim. Caraca, essa foi foda. Você vai dar fuga, rapaz. Que vergonha com essa camisinha na cabeça. Tá escutando? Você tá ouvindo? Tá ouvindo? É isso, irmão. Vai sentar na cabeça. Seja homem, camisinha na cabeça. Na cabeça? É isso aí. Vai lá, ô negociador. Bom, a gente tá preparado. Vocês estão preparados? Preparado, preparado. Podem adentrar aos seus veículos. Não saiam, por favor. A pé, a pé. A pé, a pé. Qual que é o nosso? Branco, preto? Não, não. Alguém vai ter que ir lá. Olha, já tá até gaguejando. Era eu que ia ficar nervoso. Alguém vai ter que ir lá, senão não dá pra trocar o P1. Calma, pessoal. Não saiam, tá? É o... Eu vou pegar o P1 desse. Não. Vocês estão prontas. Vamos trocar. Vem, Puma. Puma, vai ter que ir lá. Puma, vai ter que ir lá? Como que a gente vai trocar? Vai pra lá, alguém. Vem, Puma. Não, mãe. Não é trocar. Não vai trocar o P1, não. Vai, não. Vai confiar, não. Pode confiar. Vambora. Vai confiar, não. Pode confiar. Mano, eu pego o P1. Eu pego o P1. Pessoal. Lançar uma musiquinha aqui, né, mano? Eu pego o P1. Eu pego o P1. Eu pego o P2. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto